Terça-feira é dia de Sul-Americana, jogo decisivo, universitário e Corinthians. O Corinthians chega à sua terceira vitória consecutiva, se classificou para a semifinal da Copa do Brasil no sábado, vencendo o América Mineiro nos pênaltis. Essa foi a terceira vitória consecutiva do Corinthians. Isso é o Leiluxemburgo, que se classificou e vai pegar o Sássico Paulista. Mas você viu que amanhã, nesta terça-feira, a partir de 9h15 da noite, o Corinthians tem outra decisão. Joga contra o Universitário no Estádio Monumental, em Lima. O Corinthians que vai com um time com muitas reservas. Aliás, com esse time com muitas reservas, o Corinthians está invicto. Foram dois jogos com esse time que o Vanderlei está escalando, foram dois jogos, duas vitórias. Uma contra o Liverpool e agora contra o Universitário. E o Roger Guedes é o grande reforço desse time, já que ele está suspenso com relação ao Campeonato Brasileiro. Muito boa noite. Contra o Universitário. No gol, o Carlos Miguel, o Rafael Ramos, o Bruno Mendes e o Caetano. Pode até ser que o Murilo entre aí nessa zaga, mas a princípio não. O Matheus Bidu, do outro lado, aí vem o Juan Oliveira, o Juliano, o Matheus Araújo, o Adson, o Felipe Augusto e o Roger Guedes. Com relação ao jogo dessa terça-feira, 80 mil ingressos foram vendidos no Estádio Monumental. O Corinthians tentou até a última hora não ir até Lima por causa do surto de Guilain-Barré, que está tendo lá, que é uma doença que pode paralisar as pessoas. Mas o Corinthians já foi. E aí